Sejam muito bem-vindos a um... Abre o botão se estás sem gravar também. Uma coisa. Como vocês podem ver, estamos aqui a gravar um vídeo mais uma vez com o Couto Nuno Amadeu. Não, dá um raro. Já te conheço. Como vocês podem ver o título, nós vamos falar acerca dos nossos grandes planos e vamos também desenvolver mais algumas coisas antes de começar o vídeo. Vocês já sabem o que nós vamos fazer. Deixem um like, subscrevam o meu canal e vamos passar para a intro e... Eu sou Graciano Leireval. Eu sou Graciano Leireval. Já estamos aqui e primeiramente nós temos que falar acerca do giveaway. O giveaway vai ser anunciado o vencedor dia 15 de outubro que é um aniversário, guardem já bem isso vossas agendas. Dia 15 de outubro eu quero toda a gente a bombardear as minhas redes sociais de parabéns já. Para quem não viu o vídeo até o fim o giveaway nós fizemos da seguinte maneira. 5 likes em 5 fotos nossas no instagram tem que seguir os nossos perfis no instagram vai estar tudo aqui na descrição portanto vocês não precisam de se preocupar os links estão aqui na descrição é só vocês darem um click e seguirem logo ou verem o arroba dos nossos perfis e seguirem logo depois têm que subscrever o meu canal isso não pode mesmo falhar subscrever o meu canal e é só são só esses 3 itens que eu tinha referido no vídeo passado e para tu que ainda não tivesse possibilidades de participar no giveaway olha é só fazer essas coisas e estás a concorrer para ganhar os 1000 euros. em segundo lugar nós temos que começar a falar de algo que foi o nosso maior erro e eu por acaso depois de ouvir o feedback das pessoas mais velhas etc eu senti-me realmente muito mal foi o facto de nós termos anunciado isso no youtube porque isso foi vocês podem até não ter uma grande noção eu por acaso tenho noção das coisas mas no momento não ocorreu estávamos no calor do momento sei lá não pensei eu só disse vamos gravar esse vídeo porque vai ser uma cena mesmo pode ser uma nova etapa do meu canal e nós podemos nos juntar nessa cena e fazermos uma coisa bonita mas não foi assim tão bem pensado porque em primeiro lugar isso tira-nos logo a segurança a segurança que é um dos pontos mais importantes na vida de um ser humano a segurança ultimamente o Amadeu ele não tem dormido bem nem eu tenho dormido bem quando eu saio a rua eu sinto-me logo tipo epa sei lá qualquer pessoa pode ter acedido o meu vídeo uma pessoa que eu não tenho emoção pode ter acedido o meu vídeo e por acaso essa pessoa pode até querer nos fazer mal estão a perceber? e isso foi uma coisa que nós no momento não pensamos e nós também depois disso nem sequer pensamos tivemos que ter ouvido mais velhos a falarem connosco lições de mais velhos é sempre bom vocês ouvirem quem vos quer bem e o pai do Amadeu conversou connosco e epa ele disse-nos que nós erramos muito nesse sentido não devíamos ter feito isso epa dimos desculpa a toda gente que viu o vídeo porque vocês podem até interpretar isso de outra maneira podiam ter interpretado da nossa maneira mas não foi nem para nos gabarmos que nós temos epa foi só um momento de alegria que eu decidi transmitir no youtube porque vocês sabem que uma coisa que eu vos digo que eu vos faço sempre é tentar vos manter muito próximos a mim e alguma vez se eu por exemplo um dia fizer um unboxing de uma nova compra eu gosto de vocês já viram num vídeo dos meus 50 factos eu vos disse gosto de coisas caras etc se um dia por exemplo eu trouxe um unboxing aqui de uma t-shirt minha que custou por aí 200 e tal euros 400 euros epa não é para me gabar eu só quero que vocês vejam aquilo que epa as cenas que eu me fazem bem só quero isso nunca vai ser para me gabar nunca vai ser para mostrar que eu tenho e etc neste momento são 13h35 da manhã nós estamos a gravar este vídeo aquilo que eu pensei que fosse ser a melhor etapa da minha vida não tem sido tenho perdido noites de sono não tenho sentido bem em espaços públicos porque o que nós fizemos foi sem dúvida um atentado à nossa integridade à nossa integridade física porque as abordagens são imensas pessoas estranhas pessoas que nos são próximas temos sido efetivamente muito abordados não só eu enquanto vencedor mas o Graciano enquanto meu amigo é a pessoa que tem tido mais contato comigo que tem interagido convosco e tudo mais e nós chegámos à conclusão que foi um erro enorme os meus pais quando digo os meus pais digo a minha mãe o meu padrasto ainda não tenho conhecimento disto talvez seja por isso que eu tenho andado tão não sei explicar que não tenho estado tão em mim porque se calhar falta aquela palavra aquele conselho mas vou tratar disso em breve mas no entanto falei com o meu pai meu pai biológico e ele já sabia disto antes de eu lhe contar o meu pai sabia da notícia antes de eu contar estão a perceber? ou seja é uma coisa que teve uma repercussão enorme nós no momento não pensámos nisso foi o calor foi a emoção não foi tipo e há putos assustados não a cena que foi tipo 19, 20 anos mas com este valor é algo impensável já então tipo pronto isto correu 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 mensagens mensagens e não tem sido a melhor coisa do mundo talvez as coisas venham eu venha adaptar uma situação agitação que tem sido a minha vida nestes dias mas que estes dias não tem sido perdão não têm sido fáceis e não têm sido os melhores não têm mesmo não têm o que vale é que felizmente tenho tido o apoio daqueles que são meus amigos próximos que notam em mim que não estou naquela euforia que estava no início e foi repensada muita coisa nós por exemplo abortávamos a situação de querer viajar para aqui para ali levar toda a gente vamos viajar efetivamente vamos eu e o Graciano talvez um amigo ou outro vá conosco mas não nos vamos deixar deslumbrar sabemos quem é quem e vamos fazer a nossa vida normalmente eu agora estou focado em continuar o meu curso de aviação para quem me conhece continuar a estudar porque isto é um valor que termina é um valor que termina não está lá de dedos é um valor que termina já falei com quem é da devida da devida da minha devida confiança e de devida responsabilidade para gerir porque não vou ficar com o valor em minha posse não posso ficar com o valor em minha posse tenho a certeza absoluta que não tenho maturidade de tratar porque só que quando vocês viram mesmo os nossos planos vocês deram logo conta que nós nunca podíamos ter esse dinheiro todo na nossa mão vocês viram logo o que é que nos correu? olha vocês viram acho que esse foi só o meu vídeo mais natural esse foi mesmo o meu vídeo mais natural mas esse foi o calor do momento esse foi só mesmo aquele vídeo que eu peguei numa câmara e comecei mesmo a falar tipo não planejei nada nem só algo tipo de pensar olha vou falar aquilo assim em primeiro plano depois em segundo plano não foi tipo ligar a câmara e começar logo a falar eu só falei vocês viram quais eram os meus pensamentos e epa aquilo na nossa mão ia dar burrada é por isso que nós decidimos falar com o pai do Amadeu ele encaminhou-nos deu-nos vários conselhos nós brevemente vamos estar em Londres não agora porque ainda tenho que tratar de uns documentos porque eu não sou português sou angolano e não sou eu também tenho exames e neste momento ele ainda tem exames nós testes são para a semana então é mesmo impensável nós irmos para Londres agora mas lá para o fim do mês lá para o fim do mês princípios de novembro para aí talvez nós vamos para lá porque o pai do Amadeu está na nossa espera para termos uma conversa mais próxima uma conversa em um ambiente mais calmo a não ser pelo telemóvel porque pelo telemóvel e falar pessoalmente as coisas são totalmente diferentes e relativamente a este primeiro vídeo muitas pessoas que me conhecem muitas pessoas que me são próximas disseram Amadeu esse não és tu o que é que se passou? dizem que pronto epá aquele foi o calor do momento foi o calor do momento já acontece e o meu pai por exemplo ficou passado com ele com o Graciano ele perguntou mas porque é que vocês fizeram isso mas vocês são claros vocês não sabem que há pessoas que por 50 euros matam agora imaginem por tudo e nós chegámos naquela tipo porra buena inocência eu queria pedir desculpa e mais uma vez aquelas pessoas que epá olharam para isso com outros olhos nem quero saber de quem nos julgou porque é bem normal tipo isso é algo mesmo que eu é uma coisa que só se percebe vivendo já se percebe vivendo portanto epá e quem julga esperem chegar lá também como nós e depois vocês vão perceber desejamos-vos toda a sorte do mundo também toda a sorte do mundo podem apostar e epá e esse foi o vídeo não vamos nos alongar muito mais também e perguntaram-me durante isto tudo perguntaram-me qual o segredo o segredo o segredo passa pela determinação passa pela força de vontade e não se esqueçam que só ganha quem joga é isso, é isso epá esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem um like subscrevam o meu canal se vocês ainda não estão inscritos se vocês são novos eu sou Graciano Erivan eu sou o meu gradanuno Amadeu vencedor do Euro Milhões segundo prémio tamo junto valeu mais vídeos de fato tamo junto e foi